A cunha, meu cumpadre Rocine! Olha, não pense que é por causa da crise que nós estamos aqui no meio da rua vendendo fruta e verdura, não. De maneira nenhuma. A gente está na rua para testar o que a galera acha do silicone. Qual o tamanho ideal do silicone? Tanto o homem como a mulher. Pode usar. Só querer. Agora, de que tamanho você vai querer? Tem vários tamanhos. Tem o tamanho limão. Tem o tamanho cebola. Tem o tamanho pêra. Tem o tamanho coco. E tem o tamanho melão. E o melancia que não coube aqui. O senhor sabe o que é isso, seu Catarino. O senhor gosta de mulher. É o que é esse aqui? Esse aqui eu não sei. É o que? É geléia. Não, não é geléia, não. Então coma, coma, coma. É geléia, coma. Não, pega mais aí. Vê se o senhor adivinha o que é isso aí. Como é que chama? Fugiu o nome. Me ajuda. Me ajuda? É... Si... Si... Li... Cone. Silicone. Sabia que é isso aqui que as mulheres botam no peito? Sabia. O senhor gosta de mulher com pouco ou com muito peito? Tanto faz. Se tiver dois, está bom, né? Está bom. O senhor não é o caído. O senhor não gosta de caído, não. Qual o tamanho que eu sou ideal para o senhor? O mamão é grande demais, né? O mamão. É melão. Pelo amor de Deus. Pega aqui, pega aqui. Segura aí. Segura aí. É melhor. Segura o malão. Bota aí. Bota aí. Vamos fazer o seguinte. Dá licença aqui. Segura aqui, pula aqui. Segura aqui. Segura aqui. Segura aqui. Seu Catarino. Vamos ver como é que fica seu Catarino de sem melão. Exi, marido. Sai de onde o seu Catarino. Oi. Oi. Peguei. Seu Catarino de sem melão. Olha só, seu Catarino. Que... A senhora sabe o que é isso aqui? Isso aqui era quando o meu peito era duro. E deixou de ser, foi? Oh, cai que é uma beleza. O que que faz carinho? Quando a gente dá mama, a gente vai brincar e a barriga cresce. Quer dizer que a amamentação faz o seio cair um pouquinho? Uma boa mãe faz. E você tem filho? Tem. E caiu ou não? Tá caindo. Quem gostar de mim vai gostar do meu jantinho. E o caidinho pega assim, fica assim, ó. O senhor sabe o que é isso? O senhor sabe o que é isso aí? Ah, rapaz, isso aqui é uma brincadeira. É o que? Silicone? Você já pegou muito um silicone? Eu gosto de estar com a mão no silicone direto. Não, bota? Então bota mais, bota mais. O senhor acha que a mulher, quando ela coloca o silicone, ela tem que colocar o silicone de que tamanho? Se for pra me saborear, pode ser um melão. Aí. Melão. Então pega aí, pega um pouquinho, pega um pouquinho. A senhora escolheria de que tamanho desses aqui? O mais famoso é o limão. Todo mundo gosta. Sensacional. Você acha que sua esposa precisaria? Não. Mas se ela precisasse, você acha que ela preferiria de que tamanho aqui? Pera, sei lá. Pera? Pera. Não, se for pra pôr, vamos deixar grande, não. Não, um melão. Um melão. Um melão? Não, você é pera. Porque ele errou. Porque pera, você sabe o que é que significa o seio pera? Não. Pera é pera-cintura, riado. Se um dia pensasse, ah, eu vou colocar um silicone. A senhora escolheria de qual tamanho? Não, eu queria um negócio que desse pra pegar assim. A cebola. A cebola? Eu já tô ruim de onde é o namorado. Vai, eu pego o tamanho de uma cebola, fedendo a cebola. Que situação de gafo? Não, não é fedendo, é só o tamanho da cebola. Ah, tá. Mas a senhora sabe o que é um seio cebola? Sei não. É aquele seio que quando o marido olha, dá vontade de chorar, dá manso. Viguação desgraçada. Já pegou? Rapaz, peguei agora. Engana, engana. Se você chegar assim, engana. Parece a textura do natural? Olha, pela experiência que eu tenho, digamos assim, eu acredito que não. Não engana, não. É experiência que eu... Você que tá dizendo. Não, eu tô aqui. Se você tiver que escolher o tamanho ideal pra uma mulher ali, qual é o tamanho? Natural. Nunca vi uma mulher na vida. Passado três vezes. Tenho a vida 21 e o outro 18. Mas não é sua. Qual o tamanho ali? A minha época era os... Limãozinhos. Cada época tem a moda, né? Mas eu não sou de... Eu penso que a moda existe pra quem não sabe se vestir bem. Percebe? Então essa coisa de moda pra mim não... Porque você sabe se vestir bem. Meninas, cai na real. Os negócios de silicone, os negócios quando caem de vez, fica piado. O negócio é natural, hein? Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.